Galera, é o seguinte, se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa muito like nesse vídeo Porque galera, o feedback do último vídeo foi muito top, gostei muito, vocês deixaram muito like Então, eu falei pra vocês, se vocês deixassem muito like, eu ia trazer aqui um novo aplicativo de radar para Pokémon GO E sim galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um novo aplicativo aqui de radar para Pokémon GO Mas pessoal, preste muita atenção nesse vídeo, detalhe por detalhe Onde vocês tem que clicar, eu vou deixar uma setinha para vocês clicar, para vocês entenderem o que você tem que fazer para você estar conseguindo usar o aplicativo radar Porque esse aplicativo aqui, ele é em japonês, as escritas dele aqui, está tudo em japonês Mas pessoal, eu vou explicar para vocês aqui detalhe por detalhe, aqui bem fácil É um aplicativo bem fácil de se usar, depois que você pegou a manha, já era É só você aí, se você tiver alguma dúvida, depois volta o vídeo novamente e assiste completinho para você ver aí Algo que você errou, que você não está conseguindo acessar, tá beleza? Então, eu vou deixar muito, muito bem explicado para vocês, para vocês entenderem como vocês vão fazer para vocês acharem Pokémon 100% Pokémon top, Pokémon de X, o Pokémon que você quiser, você vai conseguir achar aqui usando esse aplicativo aqui Mas lembrando vocês, pessoal, eu vou até desampliar aqui, atualmente esse aplicativo só está pegando nessa região aqui desse mapa Eu não testei em outro lugar, eu só estou usando ele aqui nessa região Pode ver, quando você desamplia, aparece um monte de Pokémon E o mais legal desse aplicativo aqui, é que ele mostra o IV ali, pode ver, ele mostra a fotinha do Pokémon ali E o IV, tem Pokémon IV 100, IV 91, IV 93 Então, isso é muito top, porque você já vai saber o IV do Pokémon só de ver aqui a imagem dele Então, porém, esse aplicativo aqui, a escrita dele é tudo em japonês Mas, tem as imagens aqui do Pokémon para você saber qual Pokémon você vai pegar Então, é muito legal, eu vou explicar para vocês aqui um tutorial bem completo Capturar Pokémon, como é que isso vai fazer? Você vai ampliar aqui o máximo que você puder Mas, pessoal, calma aí, não expliquei o tutorial ainda, tá? Vou desinstalar esse aplicativo para mostrar para vocês o tutorial completo Esse aqui é apenas um resuminho antes de começar aqui, mostrar para vocês Só para vocês verem que o aplicativo é muito bom Vai valer a pena vocês assistirem do começo ao final desse vídeo Então, pode ver, eu estou aqui procurando aqui o Pokémon Se vocês andarem aqui, automaticamente, ele já vai mostrando aqui os Pokémon Um perto do outro, aí, pode ver, é só arrastar o dedo para onde você quer Então, essa região aqui é muito, muito top Tem muito Pokémon aqui, top, que você pode estar pegando aqui, usando esse aplicativo aqui Então, pessoal, aqui vai dar para você farmar muito Pokémon E é bem fácil Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês aí o tutorial completinho desse aplicativo aqui De radar para Pokémon GO Beleza, pessoal? Então, agora vamos para o tutorial Primeiramente, o que eu gosto sempre de fazer aqui nos meus vídeos É desinstalar o aplicativo que eu estou usando Por que eu faço isso? Para me mostrar para vocês aqui um tutorial completo Completinho mesmo E, pessoal, eu estou usando esse aplicativo dentro do Vemoso Se você não viu o tutorial de como instalar o Vemoso para você jogar Pokémon GO Dentro da sua casa O link vai estar na descrição, tá? Você pode assistir esse vídeo tutorial E depois você vem usar o radar E você assistir esse vídeo aqui, beleza? Então, desinstalei aqui Agora vamos fazer o que? Vamos desinstalar o meu celular normal também Porque eu instalei aqui Para vocês verem que eu estou ensinando o tutorial completinho mesmo Beleza? Já desinstalei no Vemoso Pode ver, não tem mais ele aqui E já desinstalei no celular normal também Agora o que vocês vão fazer, pessoal? Vamos fazer aqui o download Vou deixar o link para vocês na descrição aqui desse vídeo, tá? Vai estar escrito aí Radar Pokémon GO Aí você clica no link que vai estar na frente Onde vai estar escrito isso, beleza, pessoal? Então, aí você vai vir para essa página aqui Para você fazer o download O aplicativo é esse daqui Ele é todo em japonês, pessoal Pode ver que até o nome dele ali é em japonês A figurinha, tudo ali Mas isso daqui não interfere em nada Depois que eu ensinar vocês ali o tutorial de como usar Vocês vão conseguir usar tranquilamente, tá? Então, é só você clicar ali Tá escrito Baixe APK Clicou ali para baixar ali Ele vai fazer o download, né? Vai estar escrito ali baixando Aí vai pedir ele Eu quero fazer o download do arquivo novamente É porque eu já baixei Sim, fazer o download do arquivo novamente E ele já está atualizado, tá, pessoal? Então, aí Quando você clicou ali para fazer o download Ó, já instalou Beleza Já baixou aqui, ó Como você pode ver, ó Download concluído É só clicar em abrir Pessoal, é muito fácil, tá? Não vai ter nenhuma propaganda Para você ir nesse aplicativo É só você fazer isso O que eu estou mostrando para vocês baixar aí Agora vamos instalar Pessoal, eu não vou usar ele no meu celular normal, tá? Eu não estou fazendo tutorial no meu celular normal Eu vou fazer o tutorial no Vemosy Isso daqui é para quem está usando o Vemosy Mas também serve para quem está aí Para quem vai usar no celular normal também, tá? Mas eu só vou baixar ele aqui E já vou importar ele para o Vemosy Ok, já baixou Ó, pode ver que ele já apareceu aqui, ó Agora vamos abrir aqui o aplicativo do Vemosy E vamos importar esse aplicativo que a gente baixou Para dentro do Vemosy Agora vamos fazer a importação do aplicativo Para dentro do aplicativo do Vemosy É bem fácil Você clica na pastinha amarela aqui embaixo E você desce lá embaixo na última opção Ó, pode ver que o aplicativo já está aqui Mas se ele não aparecer aqui para vocês Vocês cliquem em APK E vão lá embaixo na última opção Que é o último download que você fez Aí você clica aqui, beleza? Você clica aqui e clica em importar Aí ele vai instalar o aplicativo dentro do Vemosy Beleza, pessoal? Então vamos esperar aqui Quando instalar dentro do Vemosy Vai aparecer uma letra aqui Ó, já apareceu aqui uma letra aqui Quando aparecer aqui Você já pode fazer voltar tudo aqui Porque ele já vai estar instalado dentro do nosso Vemosy Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai estar abrindo o nosso CyberDroid Que é o nosso joystick, beleza, pessoal? Para você instalar o joystick O Vemosy O link vai estar na descrição do tutorial De como instalar ele Beleza, pessoal? Mas eu vou estar abrindo ele aqui agora E vamos também depois Abrir ali o nosso aplicativo ali de radar Por que a gente vai abrir aqui o nosso joystick? Porque a gente precisa da localização A gente vai precisar da localização do Pokémon É bom para a gente colar ali no aplicativo Beleza, já iniciou aqui Agora vamos abrir sim O aplicativo do radar Pode ver, pessoal A gente está abrindo aqui pela primeira vez Tudo que eu ensinar vocês aqui a fazer Vocês têm que fazer no seu celular Se você tiver alguma dúvida Volta o vídeo novamente E revaz tudo novamente, tá, pessoal? Então, quando abre aqui Pede isso daqui logo de cara Você clica onde tem uma setinha Para vocês clicar, pessoal Porque nem eu tenho como ler isso Porque está tudo em japonês Mas aonde que tem que clicar, tá? Eu já fiz Eu já estudei esse aplicativo aqui completinho, cara Foi uns 2, 3 dias usando ele Para depois trazer o vídeo para vocês, beleza, pessoal? Muita gente que me segue já sabe Que eu estava usando esse aplicativo Eu até falei em live Mas só que eu falei que ia fazer o vídeo Depois que eu aprendesse muito bem sobre ele Para me ensinar para vocês o tutorial muito completo Porque o aplicativo é em japonês Então, tem que ensinar para vocês detalhe por detalhe Para você saber onde você tem que clicar Beleza, pessoal? Então, beleza Você clica onde tem uma setinha para você clicar Porque vai ser a opção certa A primeira opção que vocês vão ter que estar clicando aqui na tela É aqui em cima no canto direito Vocês clicam onde tiver uma setinha apontando para vocês clicar Vocês tem que ver se essa opção aqui está ativada Se não estiver ativada, vocês ativam Depois que ativou, vocês voltam É só as duas primeiras opções, tá? Pode ver aqui para baixo A terceira é VIP VIP não tem nada a ver Aqui para baixo fala só um pouco sobre o aplicativo Beleza? Só as duas primeiras opções tem que estar ativadas Então, vamos lá A primeira opção é uma voltinha ali Pode ver que toda vez que eu raspo para o lado ali Aquela voltinha, ela atualiza Aquilo ali serve para atualizar aqui então o mapinha Beleza? A segunda opção está um olhinho ali Aquele olho ali é para você esconder aqui É tirar tudo do mapa aqui Você não vê nada Aí a terceira opção É uma das opções que você vai usar muito Para você configurar Lembra dessa opção aí É um funilzinho com um quadradinho azul A quarta opção é para você clicar e aparecer os Pokémon É o símbolo de uma Pokébola Propaganda Sai da propaganda Que vai ter uma propaganda aí com certeza Quando você clicar Então, aquela opção ali é para aparecer aqui Os Pokémon Pode ver que apareceu ali E daí sumiu Toda vez que você clicar ali vai sumir o quadradinho Pode ver que apareceu ali escrito VIP Beleza, pessoal? Pode ver ali Mas, ó Lembra a primeira opção? Toda vez que eu descer para baixo Ou arrastar o dedo na tela A primeira opção vai girar Ele vai atualizar o mapa para você Para você ver como esse aplicativo aqui é tão legal Quinta opção aqui É um óculosinho ali amarelinho, né? Um binóculo Você clica nele ali Aquela opção amarelinha ali Quando você clicar aqui Vai aparecer aqui Pokémon Aqui no mapa também Pessoal Essa opção aqui é muito importante Pessoal Muito importante mesmo Ó Observe uma coisa muito importante Toda vez que você clica numa opção ali Ela some aqui do quadradinho Pode ver, ó Vou clicar aqui na opção da Pokébola Ela vai aparecer aqui os Pokémon E vai sumir a opção da Pokébola ali Mas os Pokémon vão aparecer Pode ver Daí no lugar da opção da Pokébola Ficou um quadradinho branco ali escrito VIP Agora eu vou clicar na opção de baixo No amarelinho Pode ver que vai sumir É... A opção amarelinha Vai aparecer a Pokébola de volta Ali em cima o quadradinho Pokébola, né? Então É bem legal, pessoal Isso aqui é normal, tá? Ele sumir Porque você clicou nele Você vai estar usando essa configuração agora Agora vamos... É... Vamos para a parte mais importante Que você tem que clicar aqui Para você configurar Na parte... É... Amarelinha ali, né? Do binóculo Você clica nela Aí você clica aqui no azulzinho Para configurar ele Ó, pessoal A primeira opção aqui É para aparecer os Pokémon, ó Ó, pode ver que tem dois azulzinhos aqui No... Em cima aqui, né? Ó Se você clicar para cá Ele vai mover o olho para lá Se você clicar para cá Vai sumir aqui os Pokémon da tela Ó, pode ver, ó Se você clicar É para... Para... O olhinho fica ativo Se você clicar para o outro lado O olhinho fica inativo Então o olho Tem que estar ativo Para aparecer os Pokémon para você, tá? Tem que estar ativo Aí aqui em cima aqui, ó Onde está uma setinha para vocês aí Vocês clica nele aqui Vai aparecer aqui a opção de Dust De Dust Se você quer que aparece Ó É o mesmo lugar ali, ó Os dois quadradinhos azuis ali, ó É para aparecer o olho e para sumir Então vamos clicar para sumir Porque eu só quero aparecer Pokémon Então eu não quero o Dust E a primeira opção aqui, né? É as Pokébola e tal Aqui Se você quer que apareça É... Clica no olhinho Se você não quer que apareça Clica para o olhinho ficar inativo Beleza A primeira opção é os Pokémon Então a opção que mais importa Para mim agora É essa daqui Então eu quero que apareça os Pokémon O olhinho tem que estar ativo Esse olhinho aqui, ó Se tiver aqui Vai estar... Se tiver um risquinho no olho ali Vai estar... Não vai aparecer Beleza Essa opção ali Clicou ali É para os Pokémon aqui aparecer, ó Pode ver, ó Está tudo aqui com o olhinho ativado Você clica aqui embaixo Pode ver que tem três opções aqui embaixo, ó Primeira, segunda e terceira Você clica aqui na opção Do meio Aqui embaixo Onde tiver uma setinha Você clica, pessoal Não vai ter erro, tá Se vocês não estiverem acompanhando certinho Depois volta o vídeo E assiste novamente Para você entender Como que aparece aqui para você Beleza Pode ver, pessoal Que apareceu aqui Só os Pokémon, tá Olha aí Então vamos lá novamente Vamos clicar agora aqui Na opção da... Para aparecer só a opção de Pokémon Aqui na Pokébola Beleza Para aparecer de novo A opção do óculosinho para mim Ó Eu quero clicar na opção do óculos novamente Por quê? Eu vou configurar para vocês verem novamente Ali aparecendo as outras coisas, ó Clicou na opção do óculosinho Clica na opção azul aqui em cima Clicou na opção azul aqui em cima E vamos lá então Vou mostrar para vocês aqui Quero que apareça Dust Quero que apareça Dust E quero que apareça aqui As Pokébola aqui E as porção Clica lá embaixo Na opção lá embaixo Clicou lá embaixo Ok Agora vai aparecer tudo Pode ver Apareceu muita coisa Então apareceu muita coisa no mapa Você até se perde Agora eu quero pegar Pokémon específico É... Tipo Pokémon da primeira geração Da segunda Da terceira Da quarta Um por um Um de cada vez O que você vai fazer? Você vai clicar na opção da Pokébola Clicou na opção da Pokébola Pessoal Vocês vão configurar Clica na opção da Pokébola Vai aparecer um monte de Pokémon De todas as gerações Porque está tudo ativado ali, né? Você vai... Clicou na opção da Pokébola Agora você clica na opção azulzinha aqui em cima Para você configurar Pode ver Aqui tem as gerações, né? Primeira Primeira Segunda Terceira A quarta E a quinta Aqui é o mesmo esquema de antes Pessoal Pode ver que o olhinho aqui está ativado na primeira geração Para desativar Você clica aqui na opção aqui em cima Nesses dois quadradinhos aqui É para desativar Está tudo em japonês ali Mas vocês podem ver que o olhinho se move para o lado Quando você clica ali Se você quer que fique desativado aqui a primeira geração Deixe só do lado ali Então a outra geração também Se você quer desativar Arrasta para o lado Clica no botãozinho ali do lado Se você quer desativar aqui a terceira geração também Clica para o lado Se você quer desativar a outra geração também Clica para o lado também para desativar Se você quer desativar aqui a quinta geração Também clica aqui do lado Ah, eu quero só que apareça a primeira geração Então clica aqui na primeira geração Para ativar aqui o olhinho somente Na primeira geração Agora vocês podem ver que apareceu aqui Somente Pokémon da primeira geração Pessoal, somente da primeira geração Se você arrastar pro lado Pode ver que ele vai atualizando No meio do mapa vai aparecer nos Pokémon Onde tem Pokémon vai aparecer Pessoal, esse lugar aqui é um dos melhores lugares pra você jogar Pokémon GO porque aparece muito Muito mesmo Pokémon colado no outro Então, ó, se você quiser Você pode ampliar mais ainda Mais ainda pra ficar mais fácil Mas deixa um pouquinho desampilhado Fica até bom pra você aí, ó Quando você arrastar aqui, ó Você vai ver os Pokémon que tem ali Se você quiser capturar o Pokémon É só você clicar no Pokémon Aí você, onde tá a numeração da coordenada dele Você clica ali na opção da coordenada dele E copia, bem fácil Aí você vai lá e joga no seu joystick No seu, é... no caso nosso, o Cyberdroid Pode ver, copiei e colei lá Ó, tem aqui um Farfetch O que você vai fazer? Clicou no Farfetch Vem aqui na numeração do Farfetch Copia o número dele Copiou, vai lá e joga na onde? Joga no seu Cyberdroid Beleza, bem fácil, né pessoal? Ah, mas eu só quero um Pokémon da segunda geração Ou da terceira, ou da quarta, ou da quinta Ou quero somente um Pokémon O que você vai fazer? Clica então aqui na opção aqui da Pokébola No quadradinho Clicou aqui Você clica aqui em cima do azulzinho pra configurar O azulzinho você sempre vai configurar aquelas opções ali abaixo, tá? O principal ali é o azulzinho pra você configurar ali as opções, ó Pode ver que só tá aparecendo aqui Pokémon da primeira geração Então vamos desativar E vamos por Pokémon específico Vamos lá Eu vou tentar escolher os melhores Pokémon pra aparecer pra mim no radar O que você vai fazer? Você vai escolher o Pokémon que você quer Então Ah, eu quero que apareça o Snorlax Então clica no olhinho aqui Se você clicar no olhinho Ele já vai ativar o olho ali Somente pra ele Se você clicar pro lado ele não vai ativar Então só você clicar no olho, tá? Que vai ativar Eu também quero que apareça isso daqui, ó Vamos escolher só os Pokémon mais rarinho de se achar Aqui o Dito também Que o pessoal gosta muito de pegar esse Pokémon Lapras Guiarados Quem mais aqui? Beleza Ó, vamos pegar o Mr. Mining também Ok Agora vamos lá em cima Ó, pode ver que tá ativado só aqueles ali Os que eu escolhi Vamos pra segunda geração Vamos lá embaixo Quero pegar quem? O Tiranitar Ó, vamos ativar aqui somente o Tiranitar Ah, esse daqui também Esse daqui também Que é pra pegar nosso Pra evoluir para o Tiranitar Ok A Blizzard também Vamos ativar aqui a Blizzard Beleza, então Ah, então agora eu vou Querer pegar somente esses Pokémon Beleza, pessoal Então, lembrando, tá? Ó, aqui em cima Tá tudo aqui as gerações Só que, ó Tá desativado aqui Tudo Só tá ativado aqui os que eu quero que apareçam Entendeu? Então os que eu quero que apareçam Vai tá ativado Pode ver que tá um olhinho aqui neles Aqui ativado Agora vocês vão clicar aqui Na primeira opção aqui do canto Aqui, ó Onde tem uma setinha Você clica Porque você escolheu um Pokémon Específico Você clicou aqui Vai aparecer apenas Pokémon Daqueles ali Agora Pode ver aqui O mapa aqui não apareceu nada Desamplie o mapa, pessoal Desamplie o mapa Pra vocês verem, ó Já vai começar a aparecer os Pokémon Porque Eles vão tá um meio longe do outro, ó Pode ver aqui, ó Apareceu um monte de Tiranitar ali Ó Desamplie o mapa o máximo que você puder Pra você ver onde os Pokémon tá, ó Ó Pode ver aqui, ó Tem um Snorke escondido aqui, ó Tem um Snorke escondido aqui E tem um Lapras lá em cima, pessoal Tem um Lapras lá em cima Porque, ó Por que apareceu pouco Pokémon? Porque eu escolhi somente Pra aparecer esses daqui Porque são meio rarinho E os Pokémon que tem a EVBone Um exemplo aqui Apareceu aqui um Larvitar Esse Larvitar tá com EV86 Aparece uma numeração nele, tá? Os que não tem a EVBone Não vai aparecer número nenhum Exemplo Temos um Lapras aqui em cima Será que vale a pena pegar esse Lapras? Vamos clicar nele? Ó Clica no Lapras Seleciona a numeração Que nem eu falei pra vocês Clica na numeração aqui Aonde tá a coordenada do Lapras E copia Quando você copiar Joga então no seu joystick Que no nosso caso aqui é o SaberDroid Clica em teleportar Beleza Agora sai do aplicativo E vamos então abrir o Pokémon GO Vamos abrir aqui o Pokémon GO Pra gente ir lá pegar aquele Lapras Vamos só mostrar pra vocês aqui Que sim, o aplicativo é real E funciona muito bem, pessoal Funciona muito bem mesmo É um dos melhores aplicativos radar Só que infelizmente ele tá em japonês Por isso que eu trouxe pra vocês aqui Esse tutorial completinho aí Aonde tiver uma setinha Você tem que clicar, tal É a opção que você tem que selecionar Pra você conseguir aí Ativar aí o Pokémon Pra aparecer pra vocês aí Capturar Beleza, pessoal? Vamos então aqui Ver se o Lapras está aqui Pode ver Sim, pessoal O Lapras está aqui na localização Que o aplicativo Radar mostrou pra nós Infelizmente não é Shine Vamos ver se tem um CP bom CP 2085 Tem um CP bom Beleza Ah, então Apareceu aqui pra me rendificar Aqui as recompensas Beleza Tá Eu não quero pegar o Lapras Eu quero pegar os Pokémon Ou talvez eu quero Procurar Pokémon Shine O que você vai fazer? Volta lá Não captura o Pokémon Volta lá para o aplicativo Radar E escolhe outro Sim, pessoal Bem fácil Vamos descer lá embaixo No Snorlax Onde que ele tava? Ele tava aqui no cantinho do mapa Aqui embaixo Ó, pessoal Você clica no seu Snorlax Ó, apareceu outro Snorlax Aqui do lado Ó Apareceu aqui, ó Por isso que é bom você ampliar Você pode achar mais Pokémon que tem aqui por perto Então, ó Vamos então aqui Clicar aqui no Snorlax Vamos clicar nesse que apareceu aqui agora Talvez tenha o IV bom Beleza Então, ó Ele tem aqui o IV 57 É, bem ruimzinho Beleza Mas não importa Eu quero aqui pegar a coordenada dele Beleza Copia a coordenada dele Vamos só ver se esse Snorlax tá lá mesmo Copiou Colou no seu aplicativo E volto lá pra Pokémon GO Pra vocês verem, pessoal Ó, já me levou pra lá, ó Pode ver aqui, ó E galera, pra ajudar Por favor, deixa like nesse vídeo Deixa muito, muito like nesse vídeo Porque esse daqui é um ótimo aplicativo radar Que eu tô trazendo pra vocês E compartilhe pra seus amigos Pra quem quer usar radar, cara Eles verem esse vídeo aqui Eles vão conseguir entender aí Porque eu deixo muito bem explicado Então, por favor Compartilhe esse vídeo, então Para seus amigos Deixa like nesse vídeo Se inscreve no canal Compartilhe, por favor, pessoal Que eu vou trazer mais aplicativo radar Tem um site também Que é um site radar Para o Pokémon GO Que eu vou trazer pra vocês aqui E olha quem apareceu Sim, o Snorlax Já apareceu aqui, pessoal Como vocês podem ver aí, ó Ó, apareceu aqui Vamos ver se ele é bom Se ele tem um CP bem alto CP 1200 e pouco Ah, não tem um CP tão forte assim não Pessoal, então é isso, ó Eu vou desampliar aqui Pra me explicar uma coisa pra vocês Pessoal, joguem nessa região aqui Onde o aplicativo já traz aqui pra vocês, pessoal Então, joga aqui nessa região aqui Porque essa região aqui É uma das melhores regiões Pra você jogar Pokémon GO Não é à toa Que esse aplicativo é focado aqui nessa região Eu não sei se funciona em outro local Em outro país aqui Mas não custa vocês tentarem também Se vocês quiserem tentar ir pra outro lugar Mas eu tô trazendo um tutorial pra vocês aqui Jogando nessa região, tá, pessoal? Então vocês podem jogar nessa região aqui E vai dar tudo certo, tá, pessoal? Então, fica aí pra vocês aí O tutorial completinho, então De como usar, então Esse aplicativo aqui de radar Para o Pokémon GO, pessoal É um aplicativo muito, muito top mesmo É um dos melhores aplicativos Infelizmente ele tá em japonês Mas esse vídeo aqui Se vocês verem Vocês vão conseguir, então, aí Entender como é que faz Pra você estar usando ele Passo a passo, tá, pessoal? Esse vídeo deu um maior trabalho Então compartilha esse vídeo aqui Para seus amigos Em grupos no WhatsApp Grupo no Facebook Grupo de Pokémon GO Grupo em Discord Compartilha, por favor Compartilha mesmo Porque deu muito trabalho Se vocês compartilharem Eu vou ficar muito agradecido E se inscreve no canal Deixa like nesse vídeo Também deixa muito like nesse vídeo Quanto mais like vocês deixarem Mais você vai estar ajudando aqui O canal E mais vídeo eu vou trazer pra vocês aqui Tentando ajudar vocês aqui Na melhor forma possível, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, galera Se você é novo no canal Então não se esquece Se inscreve E deixa muito like nesse vídeo, pessoal Então tá aí pra vocês o tutorial Se você tiver alguma dúvida Volta o vídeo novamente E vê aí se você errou em alguma parte Que você não tá conseguindo entender